1, 2, 1, 2, 3 Não, o fim de carnaval não foi ruim A nostalgia desapareceu A alegria se apossou de mim Encontrei meu grande amor Que um dia se foi dizendo Não vou mais voltar Mas não cumpriu e se arrependeu E voltou exigindo ficar no mesmo lugar Eu confesso que não pude suportar Senti tanta vontade de chorar Até desabafar Foi coincidência do destino Encontrar em meu caminho E poder reviver tudo que foi bom Do nosso passado Trocamos jura de amor Até o amanhecer Tudo que foi bom Do nosso passado Trocamos jura de amor Até o amanhecer Não, o fim de carnaval não foi ruim A nostalgia desapareceu A alegria se apossou de mim Encontrei meu grande amor Que um dia se foi dizendo Não vou mais voltar Mas não cumpriu e se arrependeu E voltou exigindo ficar no mesmo lugar Eu confesso que não pude suportar Senti tanta vontade de chorar Até desabafar Foi coincidência do destino Encontrar em meu caminho E poder reviver tudo que foi bom Do nosso passado Trocamos jura de amor Até o amanhecer Tudo que foi bom Do nosso passado Trocamos jura de amor Até o amanhecer Ei, samba lindo